Música Saiba agora o que observar no céu esta semana a olho nu. Nesta primeira semana de 2016, quatro planetas aparecem durante a madrugada. Júpiter é o primeiro, surge a leste na constelação de Leão a partir da meia-noite. Às duas horas é a vez de Marte, também a leste, mas na constelação de Virgem. Também dá para ver Vênus e Saturno lado a lado no céu, a partir das quatro horas na constelação do Serpentário. No dia sete, a lua minguante vai formar um triângulo com estes dois planetas. E no dia nove, Vênus e Saturno farão uma conjunção muito próxima. O telescópio é a principal ferramenta dos astrônomos. Graças a estes fantásticos instrumentos, nosso conhecimento do Universo é cada vez maior. Porém, a atmosfera terrestre não é transparente a todos os tipos de luz que os astros emitem. Para poder enxergar o Universo em toda a sua plenitude, é preciso colocar telescópios acima do ar que respiramos. Por isso, a conquista do espaço representou um avanço importantíssimo para as pesquisas astronômicas. Nos próximos programas, vamos contar como tudo começou. Os primeiros foguetes foram construídos há quase mil anos na China. Na verdade, eles se pareciam mais com rojões do que com foguetes modernos, e usavam pólvora como propulsor. Embora bastante primitivos, estes foguetes conseguiam atingir alvos a vários quilômetros, sendo usados exclusivamente nos campos de batalha. Foi no final do século XIX que os cientistas passaram a cogitar mais seriamente o uso dos foguetes para viagens ao espaço, inspirados por obras de ficção, como as de Júlio Verne e H.G. Wells. Em 1903, o russo Konstantin Tsiolkovsky publicou o primeiro artigo científico sobre o uso de foguetes para a exploração espacial. Tsiolkovsky desenvolveu a importante equação que hoje leva seu nome, e relaciona a velocidade do foguete com o impulso dado pelo propelente e a massa do combustível. Tsiolkovsky também foi o primeiro a sugerir o uso de hidrogênio e oxigênio líquidos como propelentes. Embora muito abrangentes, os resultados de Tsiolkovsky permaneceram desconhecidos fora da futura União Soviética. Do outro lado do mundo, o engenheiro norte-americano chegava às mesmas conclusões de maneira independente, e suas invenções acabaram moldando a maneira de como exploramos o espaço. Mas esse é assunto para o próximo programa. Até lá, e céus limpos a todos! Tsiolkovsky 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 Legenda por Sônia Ruberti